E o Espoleto do Mogi Shopping apresenta pra você a campanha Sabores de Parma. Olha só que bacana! Eles foram até a Itália explorar a belíssima região de Parma. E o resultado é claro que não poderia ser diferente, né? Eles voltaram trazendo delícias que vão deixar você com água na boca. Olha só os pratos que eles criaram. Fettuccine Alfredo com fatias de presunto italiano. Massa tradicional com molho, quatro queijos, presunto italiano croque. Gente, olha que delícia! Imagina uma massa com molho, quatro queijos e aí presunto italiano croque. Esse prato, por exemplo, custa só R$ 13,90. Tem também frango à parmegiana, que com uma massa tradicional fica delicioso. Além de tudo isso, tem aquele variado e tradicional cardápio do Espoleto. E também aquela vantagem de ter uma deliciosa massa preparada na sua frente com os ingredientes que você mais gosta. Todos os dias aqui na Praça de Alimentação do Moji Shopping, a partir das 11 horas da manhã. Explore, experimente e Espoleto pra você!